Música Resistem, serem supremos Que estão a buscar A tal da supremacia Imagina poder Então se transformar Em diversos seres Alienígenas Esperando tricks Por um mágico por espaço Você verá boitos Esses seres no meu braço Ele é bom e é mal Desconhece o viés Todo mundo sabe Quem é o beirão São todos esses supremos Que agora nos apresentam Contra um conquistado A rigor Todos em tempo Uma missa equática Olha quem queria Reaparecendo Batata Gira Gira RG É armado Fugia E sem esquecer Uma criatura Antíbia Eles foram absorvidos Não é que o protô não consigo Tá tentando se tornar Uma espécie de Deus vivo É buscando É buscando um alvo no infinito Que permite viajar Para qualquer dimensão Contra o meu antigo Será que sou escolhido? Nós precisamos chegar No centro da criação Eu sou a pessoa errada Para aportar no pulso Mas suas palavras Vem salvará o futuro O inimigo quer absorver As razões absolutas Então vamos pra Me sinto supremo Ares primas Na estrengue Eu sou pelo mini dreams Que agora os apresenta Se o fogo vai ter fluido Vem explodir E se uma gato mudar Nunca for assim E se o chão queimar Eu sou pelo mini dreams Direto ao centro da criação Que ele absorveu Relógio em minha mão Foi tanto poder que ele enlouqueceu Vencemos mas as consequências ficarão Com agrega o derrotado Precisamos ir atrás de Kevin Nosso aliado Quando eu te entendo Mas ele não é o mesmo Se for preciso Eu irei marcado E não desculpa minha prima Mas toda vez essa briga Vale o que for preciso Vale o que o mundo precisa É o supremo Anual Ele é o caos Que até encontrou O mundo precisa de mim Pode ser tanto fortuna É voltado Em dez mil Vem forte assim eu juro Que agora o mundo está retornando Veremos o humor acabando Você que abre o meu caos Você é minha prima que é a ouro Você está dentro dela Ganha criatura Mais forte da terra Sempre viu o gato Que retorna e traz A morte de alguém pura Se não perdoarem jamais Mas já tenho mais Não sou mesmo lá de trás Ou eu te prometo Viu o gato secar Sem ser alienígena Com o ar esvada em mãos Pois as identidades são dignas É o cruz dos constelações Cunha dura a mão Amar e o amor de tudo Eu vi Voltando no pulo E na criação As palavras de Vilgat são tentadoras Afinal eu tenho Poder de um Deus amor Vou te importar O relógio no pulso Eu sou digger E agora o definitivo Cês entalarem evoluídos Pra que tudo isso? Eu vou te importar Minutrips E não vai restar De como se o universo Está vibrando em que faz Um poder tão grande Em suas mãos Que possa salvar Conhecione em mente Supervo Além de mais Estrengas É o super-o-mini-trace Que agora se apresenta Se não o sol evolui Me fez, vou te atingir E se o ex chegar Pôr, eu sou confiante E se a festa gritar Se eu sentir, quer te voar É o super-o-mini-trace Se eu sentir, quer te voar